Oi pra você que já me conhece, bem-vindo a você, Caio de Paraquedas. No dia de hoje, gente, eu gravei ontem um Arrume-se Comigo pro primeiro dia de aula, né, e enfim, gente, esse é um vídeo que vocês me pediram demais e eu também queria muito gravar, mas desde já eu já aviso, gente, que nesse vídeo eu tava o quê? Eu tava ansiosa, eu tava nervosa, eu tava com sono, então não ficou um vídeo, sabe, bem trabalhado, assim, na hora de falar e tal, porque realmente eu tava muito ansiosa e é bem difícil gravar esse tipo de vídeo, tipo, porque, cara, a gente fica ansiosa porque era o meu primeiro dia de aula, ontem foi, né, o meu primeiro dia de aula, e eu tava muito ansiosa porque tinha uma amiga lá que eu conhecia, porém, tipo, só tinha ela que eu conhecia e era uma escola nova, sabe, então eu fiquei muito ansiosa, eu não sabia o que ia acontecer, vocês vão ver, assim, no vídeo como que eu tava, mais ou menos, mas eu tentei gravar o máximo, gravei eu acordando, eu indo, eu me arrumando e tal, mas enfim, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, se vocês já gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo do canal pra gente chegar em 60 mil inscritos, que eu tô muito, muito ansiosa, me sigam nas redes sociais também, principalmente no Instagram, tá bom? Mas as outras redes sociais eu vou deixar aqui na descrição. Basicamente é isso, gente, então eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom dia, gente, tô aqui com essa cara de sono e voz de sono, mas é porque eu acabei de acordar, são 6 da manhã, exatamente, e, nossa, eu tô com muito sono, mas eu vou lavar o rosto agora, né, pra dar uma repaginada e eu conseguir levantar melhor, e é isso. Bom, gente, agora que eu já lavei o rosto, eu já dei uma acordada, né, e agora eu vou, eu já me troquei, né, como vocês puderam ver, eu tô com uniforme, e agora eu vou me maquiar, e sempre que eu me maquiei, tipo, pra escola, sempre passo uma coisa bem levezinha, sabe, então eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu vou fazer, e hoje é o primeiro dia de aula, então eu não quero, tipo, uou, sabe, eu quero ir basiquinha, normal, sem nada demais, e é isso, gente. Nossa, eu tô muito ansiosa, meu coração tá saindo pela boca, mas vamos que vamos, eu vou deixar acelerado, e talvez eu fale no vídeo o que eu vou passando, ou escreva, enfim, gente, vocês vão ver aí o que eu faço no meu rostinho. Gente, eu costumo passar, eu não costumo passar base de manhã, porque eu acho que não tem necessidade, então eu sempre passo corretivo, porque, tipo assim, eu só passo na olheira, quando eu tenho mancha, quando eu tenho espinha, mano, incrível. Falou em sair, primeiro dia de aula, surge milhões de espinhas no meu rosto, juro, eu até tinha dormido com aquela espumada que seca a espinha, mas não deu certo hoje, e aí eu sujei com um monte de espinha, mas enfim, a gente tenta esconder com corretivo, mas é isso, mas eu nunca passo base, eu sempre passo corretivo quando eu tenho manchinha ou espinha. Bom, gente, então a maquiagem tá pronta, acho que essa é a parte principal, e aí depois, meu cabelo, eu normalmente gosto de ir solto pra escola, então o que eu faço? Eu parto ele no meio, aí eu venho aqui em cima, e pentio com esse pentinho fino, tá vendo? Só aqui em cima, né, porque meu cabelo ele é estranho, gente, ele é liso em cima e enrolado embaixo. Aí, ó, pentio aqui em cima, tudo certinho, tá vendo? Fica bem lisinho em cima, e aí embaixo eu pego esse creme aqui, ó, aí eu pego um pouquinho, tipo um tanto assim, ó, não é muito, e aí espalho e passo aqui embaixo do cabelo, pro cabelo não ficar com aquele aspecto de ressecado, e aí depois eu faço uns, como é que fala? Amassa um pouquinho, pra, esqueci a palavra, pra deixar uns cachinhos, sabe? Uns cachinhos mais definidos. Aí eu venho aqui, mas sei lá, gente, é costume, sabe? Pra não deixar muito ressecado mesmo. E aí meu cabelo fica assim, e aí eu estou prontíssima pra ir pra escola, agora só falta tomar café e essas coisas. Gente, a minha mala eu sempre deixo ela arrumada no dia anterior, então meio que eu só, tipo, fecho, confiro se tá tudo certinho aqui, ó, tanto que vocês viram, né, que eu fiz o vídeo de organizando a minha mochila, o meu material, vou deixar o vídeo aqui nos cards, aí eu coloquei a garrafinha, tal, as coisas que eu vou precisar levar hoje, que eu acho que eu vou usar, né, provavelmente eu não vou usar, porque vai ser mais apresentação, mas enfim, agora eu vou fechar a mala. Bom, agora eu tô aqui na cozinha, e assim, eu não consigo comer de manhã, juro pra vocês, tipo, eu não tenho fome, então eu sempre pego uma coisa bem levinha, tipo, eu tô levando, eu tô levando, não, eu vou comer um pouquinho dessa bolacha, tipo, umas quatro bolachinhas, assim, porque eu como mais no lanche mesmo, inclusive depois vou mostrar pra vocês eu pegando o lanche, e eu já tô quase atrasada, gente, porque, né, enfim, é o primeiro dia, eu não quero chegar atrasada, então, é isso, então agora eu vou comer essa bolacha aqui. Gente, eu tô bem ansiosa, tipo, eu quase não consegui dormir à noite, eu fui dormir, era, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, mas tamo aqui, né, e vamos com tudo, algumas mudanças são necessárias na vida, é porque, assim, não sei se vocês sabem, mas eu mudei de escola, e é isso, então é diferente, né, mas... Gente, terminei de comer, agora eu vou pegar o meu lanche, que eu vou levar, porque lá eu não sei como funciona o sistema de cantina, então eu não vou me arriscar a levar dinheiro, e, tipo, não puder comprar, sei lá, alguma coisa assim, então, ó, eu sempre pego um suquinho de caixinha, de maçã, porque eu adoro, e uma barrinha de, como é que fala? Essas barrinhas, sabe, de chocolate, eu amo, gente, então eu sempre levo esses dois aqui, e até na minha antiga escola eu levava, porque eu adoro. Agora eu vou colocar dentro da mochila. Gente, a esperta aqui escovou o dente depois que passou o lip tint, aí saiu tudo, né, então eu vou passar mais um pouco. Eu não gosto de passar muito também, né, porque senão fica exagerado. Mas eu gosto de deixar esse ar de boca vermelhinha. Bom, gente, então eu já tô pronta pra ir pra escola, eu vou só mostrar, tipo, mais ou menos, assim, como eu fiquei, meu cabelinho, a maquiagem, mas que a gente já viram, né, até bem simplesinha, gostei bastante, que não ficou muito wow, e o uniforme não tem muito o que mostrar, né, gente, é um uniforme de escola, então... Mas é isso, agora eu já vou, hein, gente, que eu tô atrasadíssima, atrasadíssima. Eu vou de carro, né, mas... Mesmo assim, a gente não sabe se pode ter trânsito, se pode não ter, então já peguei minha mochila, vem comigo, que eu já tô indo pro carro. Bom, gente, eu tô aqui na garagem, só tô esperando minha mãe pra ela descer e a gente ir. E, assim, eu tô bem nervosa, mas agora eu tô mais calma, porque eu acho que a parte que a gente mais fica nervosa é a hora de dormir, né, porque é, nossa, pra dormir, isso é uma coisa, fica passando mil coisas pela sua cabeça, mas, assim que eu voltar da escola, vai dar tudo certo, eu vou contar pra vocês direitinho como foi, e eu espero que eu me dê bem, e, tipo, eu já conheço uma menina lá, mas eu não sei se a gente vai fazer mais amizades, se vai ir muita gente, os professores, ai, é tanta coisa pra pensar, mas se você tá indo pra uma escola nova, gente, tamo junto, e, sei lá, é só não ficar nervosa, e de boa, porque a gente tem que passar por essas coisas na vida pra gente aprender como é as coisas, sabe, e mudar é sempre bom. Então é isso, minha mãe já chegou, então eu já vou indo lá pro carro, já me despeço de vocês, e até daqui a pouco, quando eu chegar da escola. Bom, gente, eu acabei de chegar da escola, eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi, desculpa que eu tô muito cansada, mas é porque eu acabei de subir um monte de escada, mas, enfim, nossa, eu tô muito feliz que já foi, tipo, parece que foi agora a pouco que eu tava gravando pra vocês, que eu ia sair, e agora eu já cheguei, tipo, mano... Pra não ficar o vídeo muito longo, eu vou contar resumidamente, eu também já contei lá nos stories, mas, enfim, foi assim, eu fui lá, né, aí eu cheguei, aí eu encontrei a minha amiga, que eu já conhecia, aí ela ficou, tipo, eu, a minha amiga, e a amiga dela, aí ficou nós três. Aí a gente ficou nós três lá conversando, aí a minha amiga me apresentou a amiga dela, e vice-versa, ficou nós três. Aí a gente subiu, entrou na sala, e depois a gente fez amizade com mais uma menina, que já estudava lá, depois a gente fez amizade com uma outra menina, que era nova, e aí também com uma outra menina, que já estudava lá. Aí ficou, tipo, nós seis, eu acho, deixa eu ver, três, quatro, é, seis pessoas, e não foi muita gente, a maioria das pessoas vão vir só na semana que vem, porque nos primeiros dias, tipo, nunca vão, então, foi mais, tipo, foi um pouquinho de menina, um pouquinho de menina, e aí meio que todas as meninas se reuniram. E aí a gente ficou conversando, foi muito legal, eu fiquei bem mais tranquila quando eu tava lá, aí foi tranquilo, os professores chegaram, foram se apresentando, e sempre tem aquelas, gente, que a gente tem que se apresentar, eu fiquei, tipo, quase todas as aulas eu tive que me apresentar, falar meu nome, do que eu gostava, é, um monte de coisa, mas eu acho que isso faz parte, né, todo lugar novo que a gente vai, acontece isso, e eu tô muito, muito feliz. Mas é isso, gente, agora eu vou tirar o uniforme, vou comer, que eu tô morrendo de fome.